Você sabia que tomar um polivitamínico ou suplemento alimentar por conta própria pode te levar a um quadro de intoxicação? Pois bem, tomar um desses componentes sem recomendação médica pode trazer vários riscos à sua saúde porque eles são recomendados somente quando você está com alguma das vitaminas A, complexo B, vitamina C, D, K e todas elas, aquelas do abecedário inteiro de A a Z, somente é recomendado quando elas estão desbalanceadas, quando o índice de uma delas está abaixo do normal. Então é o momento em que você necessita suplementar para estabilizá-las. O excesso de vitamina pode levar a quadros como diarreia, dores estomacais, fissuras na pele e tantos outros que são sintomas de intoxicação de acordo com cada vitamina. Por isso, consulte o seu médico para tomar a decisão correta.